Em 2111, vamos descobrir os últimos progressos na ciência e tecnologia. Vamos lá. Veremos como a vida será daqui a um século. Realmente incrível. Será que a ciência poderá criar uma raça nova de super-humanos? Poderemos viajar de férias para o espaço? Nossa! E os robôs irem ajudar com as tarefas cotidianas? Ou algum dia terão o controle da Terra? Meu nome é Idze Duquevich e convido você a uma viagem para 2111. O corpo humano é uma combinação perfeita de força e de força. Agilidade e inteligência extraordinária. Que permanece igual a mais de 50 mil anos. Investigarei como os progressos na ciência e tecnologia irão mudar nosso corpo de forma radical no próximo século. Nessa busca contarei com futurologos, especialistas que se dedicam a pensar e estudar como a ciência irá mudar nossa vida. Acho que o futuro será fascinante. As pessoas vão viver mais e talvez tenham novas aventuras na realidade virtual ou realidade física. Há uma aceleração muito rápida da evolução da nossa espécie e quem sabe até o surgimento de uma nova espécie. Desde pequeno sonhei com um dia em que pudesse ser como super-heróis dos quadrinhos. Nessa aventura, quero descobrir se a tecnologia me aproximará do meu sonho de infância. Me transformar num super-humano. Meu primeiro destino é o Japão, em busca da super-força. Aqui os engenheiros trabalham em um traje robótico que multiplica sua força por cinco, conhecido como exoesqueleto. Hollywood sempre gostou de brincar com a ideia de nos transformar em super-humanos. É só ver os filmes para perceber que eles já previam o nosso futuro. E o que parecia ficção, a ciência de hoje já transformou em realidade. Nos anos 1960, os primeiros trajes robóticos, ou exoesqueletos, pesavam até 750 quilos. E alguns eram tão perigosos que nunca chegaram a ser usados. Após a primeira experiência, houve outros exoesqueletos, mas todos apresentaram os mesmos problemas. Primeiro, a fonte de energia. O tempo de duração da bateria dos trajes era muito curto. Segundo, o controle. O traje deveria replicar os movimentos exatos da pessoa no interior. Do contrário, a pessoa poderia ser ferida facilmente, desmembrada literalmente. Mas aqui no Japão, há alguém que garante ter resolvido todos esses problemas. O professor Hiroshi Kobayashi, da Universidade de Ciências de Tóquio. O professor Kobayashi desenvolveu um traje que usa uma combinação inovadora de eletrônica e ar comprimido. O que imita o movimento suave do músculo humano e evita possíveis danos ao usuário. Professor, como esse sistema funciona? Bem, para permitir o movimento, usamos o que chamamos de músculo artificial. Isso aqui é um músculo artificial. Isto? É. Aqui tem um tubo de borracha interno, coberto por uma malha de filamentos. Tá. Então a gente enche o tubo de ar comprimido e ele infla e é bem maleável e muito forte também. A gente pode esperar uns 100, quer dizer, algo em torno de 1800, 1800 newtons aqui. E quantos destes usa na roupa? No total, oito. Oito? Oito nessa roupa. É. Quando o músculo artificial se enche de ar comprimido, ele infla e se contrai, assim como o músculo de verdade. Um sistema que oferece força e precisão para controle do traje. O ar comprimido é controlado por um sistema de microprocessadores e chaves, que leva em conta uma série de padrões de movimento, como levantar, sustentar ou empurrar. Cada um controlado pelo movimento dos braços. Como as roupas são controladas? Nesse caso, a gente indica um padrão de movimento. É. E criamos os padrões com três ou quatro padrões de movimento. E usamos uma chave. Uma chave para ativar cada um dos padrões. Basicamente é isso. O objetivo é que exoesqueletos como esse façam parte de nosso cotidiano em um futuro não muito distante. Acredito que exoesqueletos vão fazer parte de uma vida que será mais cibernética. O ciborgue humano parece alienígena e estranho, mas não é. Se pensarmos, hoje já somos uma espécie melhorada. Óculos, lentes de contato, marca-passos. No Japão, o desenvolvimento de exoesqueletos é voltado principalmente para a população crescente de idosos. Mas em outras partes do mundo, essa tecnologia também tem outras utilidades. Há um trabalho em sistemas de exoesqueletos, em especial para soldados, para que possam usar uma espécie de armadura computadorizada e robótica, que possam caminhar com ela e ao mesmo tempo que tenham mais força e capacidades super-humanas. Quero testar se o exoesqueleto de Kobayashi pode me transformar num super-humano. Eu posso testar? Ah, sim, sem dúvida. Mas antes, por que você não vê quantos quilos aguenta sem estar usando traje de músculos? Tudo bem, depois eu me visto. Isso. Tá. É, tá bom. Cinco. Vai lá. Quinze quilos. Vinte. Vinte quilos, tá. Vinte e cinco. Vinte e cinco quilos. Trinta e cinco. Trinta e cinco quilos. Acho que tá. E aí, já tá bom? Chega. Já tô segurando trinta e cinco quilos. Já tá bom. Tá bom. Agora, vamos colocar a roupa. Tá bom. Vamos lá? Tá. Chegou a hora da verdade. Veremos quantos quilos eu aguento com o exoesqueleto do professor Kobayashi. Eu já vesti o exoesqueleto. Pesa uns nove quilos e meio, mas na verdade não é tão pesado. É, professor, nós podemos ver agora? Podemos, sim. Tá bom. Isso foi o que eu aguentei. Quinze quilos. Embora o volume dos sacos seja meio incômodo, eu consigo segurar tudo sem fazer muito esforço. Mais um. Vai. Cinquenta quilos. Já está bom. Com certeza isso é uma ajuda. Não teria conseguido sem isso. Graças ao traje do professor Kobayashi, sem dúvida eu sou um homem mais forte. Imaginem tudo o que poderíamos fazer com esse tipo de traje. Agora exoesqueletos são desenvolvidos para obtermos força. Mas no futuro, também vão poder servir como transporte pessoal. No futuro é muito provável que alguns tipos de exoesqueletos sejam mais práticos do que os automóveis dos dias de hoje. E produzam menos efeitos colaterais para a atmosfera, para o ambiente, permitindo que as pessoas se locomovam de uma maneira mais eficiente. A possibilidade de utilizar exoesqueletos como meios de transporte pode ampliar ainda mais o seu uso. O Zapata Flyboard nos dá uma visão desse possível futuro. Inventado em 2011 por Frank Zapata, o Flyboard usa o impulsor de um jet ski para gerar uma coluna de água com capacidade de elevar o usuário a mais de cinco metros. A força do jato é controlada por um gatilho e a direção por dois jatos pequenos fixados nos braços. O Flyboard ainda não é independente e usa o motor de jet ski para seu impulso. Uma vez resolvido esse problema, poderemos utilizá-lo como um exoesqueleto aquático, devido ao seu controle pelo movimento de pernas e braços. Mas esse tipo de tecnologia externa será apenas o primeiro passo para o corpo super-humano, que nos aguarda daqui a 100 anos. No começo, os exoesqueletos eram mecânicos, mas com o tempo vamos cultivar órgãos e regenerá-los. Controlaremos matéria viva. E essa convergência de tecnologia e biologia dará lugar a uma civilização diferente da atual. Após conhecer o exoesqueleto, para mim ficou claro que no futuro, usar um desses trajes será tão comum como se vestir para trabalhar. Mas o que será do nosso corpo? A tecnologia conseguirá ir do exterior ao interior, sob a nossa pele, até se tornar parte de todos nós? Até agora, presenciei como a ciência pode melhorar cada parte existente em nosso corpo até nos transformar em super-humanos. Mas a ciência conseguirá ir além disso? Será que nós poderemos adquirir habilidades novas, como a visão noturna, a audição a longa distância, ou ainda... a visão de raio-x? Segundo especialistas, é uma fantasia que pode se tornar realidade. A capacidade de expansão do cérebro, tanto do ponto de vista perceptual quanto motora, ela é muito maior do que os limites impostos pelo corpo, pelo corpo físico nosso. Então, é muito provável que nós possamos ter múltiplos sentidos, muitos mais do que nós temos normalmente hoje. Eu estou aqui em Los Angeles para conhecer o Roger. Ele pratica esportes, gosta de marcenaria e adora curtir com a família. O extraordinário é que ele faz tudo isso sem enxergar. Eu nasci com retinos 15 juvenil, que causa a degeneração da retina, a parte anterior do olho que reflete as imagens para serem captadas pelo cérebro. Nasci cego de um olho e com visão limitada do outro, mas achava que era o normal. Por fim, perdi a visão totalmente aos 16 anos. A vida de Roger mudou completamente quando conheceu o Brainport, através da neurologista Amy Arnoldusen. Eu fiquei muito emocionado ao usá-lo pela primeira vez, quando a Amy colocou uns objetos na mesa e me pediu para pegar um deles. Foi a primeira vez que eu consegui fazer isso e enxergar, então fiquei emocionado. Estava apreensivo, porque não sabia como seria. O Brainport é uma ajuda para as pessoas cegas. Ele possibilita que as pessoas com deficiência visual tenham noção dos objetos que estão ao redor. Trata-se de um sistema de câmera e um dispositivo colocado sobre a língua. A câmera capta a imagem e um programa converte um sistema tátil que é desenhado no centro da língua. É como sentir um filme em braile sobre a língua. Então é só colocar os óculos e o dispositivo na boca para enxergar? De certa forma, ainda tenho muito o que aprender. Eu faço associação com aquela brincadeira do amigo que desenha em suas costas e você tem que adivinhar o que é. Aqui é o mesmo. Ele desenha a imagem na sua língua. Eu sinto e tento adivinhar ou interpretar até descobrir o que foi que ele desenhou. Então as imagens para você são as mesmas que você via antes de ficar completamente cego? Bom, as imagens são bem diferentes. Quando eu enxergava, eu lembrava do seu rosto porque já tinha te visto. Era memória fotográfica. Agora, se te visse, seria só um contorno. Ouço sua voz e imagino um rosto que posso gostar ou não. Mas não tenho detalhes diferenciados para associar a um rosto ou corpo. Só o tamanho, a forma e a velocidade com que se move. Talvez a estatura, mas sem muitos detalhes. Espero ter isso no futuro. Quais são ou serão os outros usos para o Brainport? Eu espero que seja ilimitado. Queria mergulhar e participar da vida dos meus filhos. Jogar paintball com eles. É uma coisa que eu tenho muita vontade de fazer. Eu tentei disparar uma arma e acertei o alvo a 5 metros de distância. Consegue atirar? Consigo. Depois que eu aprendi a segurar a arma, eu acertei o alvo nas 6 vezes que disparei. Alguns dizem que é preciso ver para crer. E aqui estou, colocando o Brainport à prova e também a pontaria de Roger. A doutora Arnold Dusen resolveu nos acompanhar para não perder nenhum detalhe do que o Brainport e o Roger podem fazer. Isso é o que o Roger está vendo e essa é a câmera, não é? Exatamente. Agora está focando o alvo. Ele sabe onde está porque a estimulação é intensa e difícil de ignorar. Estou vendo o que ele está vendo e é igualzinho ao que nós temos aqui. Então está pronto para atirar? Estou. Nossa, Roger, você acertou bem no meio. Eu também estou surpreso. Eu fico surpreso. É mesmo incrível. Para ser bem justo, eu vou vedar os meus olhos. Assim o Roger vai ter a certeza absoluta que eu não estou ultrapasseando. Eu sinto os sinais elétricos na língua. No começo eu sinto dificuldade. Mas depois de um tempo, começo a distinguir a forma do alvo. Vamos ver, foi. Muito bom. Mais para o lado esquerdo, não foi? É, não ficou bom não. Ficou fora do alvo, né? Com treino melhora. Tá. Um dia eu chego lá. É espantoso como a percepção mudou nos últimos cinco anos. Nosso protótipo de cinco anos atrás era bem maior, com menos resolução e não tinha um programa tão completo. Então vendo as melhorias em apenas cinco anos é difícil imaginar o quanto conseguiremos no futuro. A primeira fase do aprimoramento humano vai ser restaurar coisas, ser a terapêutica. A segunda fase vai ser aumentar. Para certos trabalhos, alguns escolherão aumentar a sua capacidade visual para ter visão infravermelha ou ultravioleta e poder realizar trabalhos que os outros não conseguem. Minha viagem para o futuro me leva à cidade do México. Aqui vou me encontrar com um homem que já desafia as capacidades humanas. Um ciborgue da atualidade. Minha viagem ao futuro me trouxe à cidade do México para conhecer um verdadeiro super-humano. O esporte é um campo de batalha no qual o corpo humano é levado ao seu limite. Estou aqui para descobrir como os sonhos de um homem se tornaram realidade através de uma combinação única de tecnologia e treino. Rossué Benítez é um atleta, mas ao contrário de seus colegas, ele tem uma perna protética feita de fibra de carbono. Essa substituição de alta tecnologia não atrapalhou em nada o seu rendimento. Uma combinação de habilidade humana, tecnologia e horas de treino transformaram Rossué em um dos homens mais rápidos da América Latina. Apesar da perna esquerda amputada desde que tinha sete anos, Rossué chegou a representar seu país, o México, nos Jogos Paraolímpicos. O uso de próteses, cada vez mais evoluídas tecnologicamente, foi decisivo em sua carreira. Do joelho para baixo não existe cansaço, porque a prótese é que faz todo o trabalho, eu só preciso jogar todo o peso e também a força da minha perna amputada para que a prótese faça o resto. O uso de fibra de carbono torna a prótese leve e flexível. Sua curva funciona como uma mola, que concentra a energia para lançar Rossué ao seu próximo passo. E quando se adaptou, Rossué descobriu que a prótese era ainda mais eficiente que a outra perna. ao me apoiar com a prótese, eu levo uma vantagem para descansar, me impulsionar enquanto tomo um pouco de fôlego, para que quando usar a perna normal, convencional, consiga toda a força. Essa é a vantagem que eu posso ter com as minhas próteses. Rossué me conta seus planos. Hoje podem parecer absurdos, mas talvez seja uma pista do que será o futuro. Na verdade, há um tempo em que eu pensei em colocar outra prótese na minha perna normal, convencional. É uma ideia que ainda tenho em mente e gostaria de concretizar. Tenho certeza que ficaria muito mais rápido, melhor, mais veloz e mais ágil. Em 100 anos, pensar em substituir um membro original por outro mecânico para obter melhor rendimento poderá ser simplesmente uma questão de gosto ou objetivo. A palavra ciborgue, talvez por conta da ficção científica, tem uma conotação muito negativa. Eu prefiro pensar no nosso corpo aprimorado com a fusão da tecnologia e acho que isso vai se tornar um padrão. À medida que vamos realizando melhorias no nosso corpo, gradualmente iremos incorporá-las. Mas já existem sinais de que esse futuro está próximo. Na Alemanha, em uma cidade a 300 quilômetros de Berlim, um jovem de 24 anos decidiu amputar o braço para colocar um braço biônico. Me chamo Patrick, tenho 24 anos e sou da Áustria. Quatro anos atrás eu sofri um acidente no trabalho com um cabo de alta voltagem. Então passei dois anos e meio com uma mão que não funcionava. Minha mão não servia para nada. E em janeiro de 2010 eu decidi amputar a mão que não funcionava e substituí-la por minha primeira prótese. Patrick é a primeira pessoa no mundo que decidiu amputar o braço para usar a mais avançada prótese, da Ottobock. Nove semanas depois da amputação já tinha voltado a trabalhar. Com essa mão eu tenho sete funções de movimento. A aparência é natural e com ela eu posso fazer tarefa que nunca tinha imaginado antes. Patrick comparece às instalações da Ottobock em Duderstan para realizar um dos controles periódicos dos sensores motores da sua mão artificial. Quando colocaram a prótese eu senti algo emocionante e novo. Sabe, eu pensei, agora eu tenho uma mão nova que vai funcionar. É uma coisa que eu não tive por um período de dois anos e meio. E a sensação é difícil de descrever. É como nascer pela segunda vez. A mão é controlada por sinais mioelétricos. E esses sinais são sinais que provém dos músculos. Eles se contraem e os sinais são gerados pela contração muscular. E então esses sinais são convertidos pelo sistema protético para controlar a prótese. A mão humana tem uma amplitude de mais de 20 graus graças às suas articulações. Os técnicos do laboratório testam se a prótese de Patrick funciona perfeitamente. O que vemos aqui são os sinais dos músculos. E esse é um programa que está diretamente ligado à sua prótese. Então, quando ele faz um movimento com o músculo, os eletrodos dentro da prótese captam esses sinais e então os enviam diretamente para o computador. Aqui podemos ver os sinais, controlá-los, ver se estão fortes e analisar o que podemos fazer. O que você está vendo agora é um sinal vermelho de abrir a mão e o azul, que é de fechar a mão. A mão é encaixada e dentro dela fica o sistema computadorizado. Já no punho, temos a bateria e os eletrodos. Precisamos checar esses componentes para ver se estão todos em ordem. E mesmo sem a prótese, com os eletrodos conectados ao braço, Patrick pode controlá-la. Agora eu estou pensando em fechar a mão e ela fecha. Significa que usa os mesmos músculos para controlar a prótese que usava antes para controlar minha mão biológica. A prótese Michelangelo proporciona a seu usuário sete movimentos ou maneiras de segurar, utilizando combinações dos dedos e a rotação dos pulsos. Comparada à mão humana, que tem bem mais movimentos, parece muito um sistema limitado, mas de fato a mão Michelangelo é uma combinação excelente de funcionalidade, desempenho robótico, capacidade de resposta, peso e aspecto natural. Como vão ser as próteses daqui a 100 anos? Acho que haverá novos materiais, novos sistemas de movimentos e novas relações homem-máquina, que poderão ser conectadas diretamente com o sistema nervoso. E então, tudo isso irá gerar partes e membros artificiais muito parecidos aos naturais. Inicialmente, nós podemos pensar que as partes não biológicas são idênticas às biológicas, mas, na verdade, uma das coisas boas de poder redesenhar o corpo humano é poder fazer coisas para aprimorar a biologia. Uma hora sairemos do desenho desse braço para fazer uma versão melhor que não seja a parecida. Essa fábrica, na Alemanha, é pioneira no desenvolvimento tecnológico que irá mudar os corpos humanos do futuro. Segundo especialistas, é só uma questão de tempo podermos escolher ter partes biônicas. Essa tecnologia nos dará capacidades que hoje só existem em nossos sonhos. Há muitos super-heróis ou vilões cujos poderes foram copiados da natureza atribuindo a eles mais força, visão sobre-humana e velocidade extrema. Será que estamos próximos de escalar paredes como uma aranha? Uma possível resposta está na Universidade de Stanford, na Califórnia. Aqui, o Laboratório de Biomimética, conduzido por Mark Kutkoski, se dedica a reproduzir as habilidades encontradas na natureza de forma mecânica. Acho que haverá cada vez mais esforços para a melhoria do nosso corpo com novas tecnologias. Na tentativa de aumentar nossa capacidade de correr, escalar ou nadar, tomamos por base os exemplos que nós encontramos na natureza. Pesquisamos o que torna aquilo eficaz e aplicamos em coisas que usamos, como roupas ou até mesmo implantes biônicos. A primeira tarefa de Mark Kutkoski e sua equipe foi projetar um robô que escala paredes igual aos super-heróis das histórias. Nosso principal objetivo é criar robôs que escalam. Queremos robôs que andem pelas paredes, tetos, penhascos, qualquer coisa. Para isso, Mark buscou respostas na natureza. Quando começamos a fazer os robôs que escalam, observamos muitos animais. Observamos insetos, aves e répteis que sobem em árvores. E, a princípio, o robô foi inspirado em um inseto que tem pequenos espinhos nas patas. Mas se o objetivo final era algo capaz de escalar superfícies lisas como o vidro, Esses espinhos não iam funcionar. Finalmente, Kutkoski identificou o animal que podia escalar qualquer superfície, até mesmo o vidro. É um pequeno réptil, a lagartixa. Só na última década é que entendemos como as lagartixas escalam. Antes, havia várias teorias. Alguns diziam que talvez escalassem por sucção. Entretanto, os biólogos chegaram à conclusão de que a lagartixa usava uma das forças fundamentais da física, as forças de Van der Waals. Então, a lagartixa escala superfícies usando a força de Van der Waals, que são uma atração molecular básica entre duas moléculas quaisquer que se aproximam o suficiente. As lagartixas conseguem ficar grudadas graças às formas microscópicas que se aderem a qualquer tipo de superfície, através das forças de Van der Waals. Mas não queremos algo como uma fita adesiva. É pegajosa demais para um robô escalador. O primeiro problema é que precisa aproximá-la da parede e fazer assim para que ela possa aderir. Ao empurrar, se afasta do muro e não queremos que isso aconteça ao robô. E para tirá-la, tenho que puxar, o que desperdiça energia a cada passo. Seria como andar com chiclete grudado nos pés. Em vez de utilizar fita adesiva, Kutkoski desenvolveu um sistema baseado nas patas da lagartixa. Nessa versão aumentada, podemos visualizar. Ao aproximar, a área de contato é reduzida. Não há superfície e não adere. Mas quando o robô aplica seu peso, isso dobra assim. A área aumenta e as forças de Van der Waals fazem com que grude. A lagartixa tem uma estrutura mais sofisticada do que essas calçadeiras. Elas possuem uns pedúnculos que agem como espátulas ou pequenas abas, mas que funcionam de modo bem parecido. Usando técnicas de nanotecnologia desenvolvidas para a fabricação de chips de computadores, Kutkoski levou essas formas à escala microscópica. Com isso, faremos a demonstração. Temos uma garra de robô que não se adere, mas quando o robô aplica seu peso, a área aumenta e adere com muita firmeza. Para construir este robô, a equipe teve que entender o modo de andar das lagartixas para depois programar seus movimentos. A unidade que vemos aqui é o cérebro, o que controla o robô. O fato de ter patas opostas na diagonal e a velocidade que programamos junto com todos os LEDs, que na verdade são microchips que cada motor possui, e é o que faz as patas se moverem realmente. A equipe de Kutkoski agora trabalha no próximo passo, algo que no futuro nos permitirá andar pelas paredes, não como uma aranha, mas como uma lagartixa. Já fizemos testes com robôs em torno de 4 quilos, mais ou menos, então a princípio eu acho que podemos ampliar. Em milhões de anos de adaptação, a biologia encontrou soluções extremamente surpreendentes para se adequar a esse mundo. Em 100 anos, poderemos incorporar ao nosso corpo muitas das habilidades que nós vemos nos animais, além do que também imaginamos ou até mesmo sonhamos. E se em vez de escalar paredes e edifícios, pudéssemos saltar deles e voar. A maioria das grandes cidades é prova de que, como espécie, criamos e desenvolvemos meios peculiares de transporte. Por terra, sobre a água e até por baixo dela. Mas o mais difícil de conquistar sempre foi o céu. No Rio de Janeiro, no Brasil, a obsessão por voar não está restrita aos aeroportos. Gui Padua pratica salto com wingsuit, um esporte radical que proporcionou ao ser humano a capacidade de voar por 26 quilômetros. O wingsuit foi um macacão de asas desenvolvido pelo Patrick de Gallardom, que foi um francês, um dos ícones do esporte mundial, que deu ao homem o poder de voar. Essas bocas aqui, juntamente com as bocas da perna, são importantes para que o ar infle o macacão e o macacão fique cada vez mais rígido, melhorando a posição e a qualidade do voo. A posição de voo é o mais esticada possível. Quanto mais esticado, mais você vai voar. Então, é por isso que às vezes em voos longos de 5 minutos, 6 minutos, o voo vai ficando difícil, porque você tem que manter a tensão do voo mesmo, manter o macacão quanto mais esticado possível. O traje de wingsuit foi inspirado em um pequeno mamífero chamado Lemuri, que tem membranas em seus braços e pernas que lhes permite voar. O que acontece é que você aumenta a sua área com a mesma massa e essa relação te permite voar horizontalmente. A cada 3 ou 4 metros avançados horizontalmente, há uma queda de 1 metro na vertical. Sendo assim, para usar o wingsuit, é preciso saltar de aviões, balões ou locais de grande altitude. A partir do momento que você sai da montanha, ele infla e o ar fica retido dentro do macacão. E isso, essa pressurização, te dá o poder de voo horizontal. A sensação de poder, um poder que o homem nunca tinha tido antes e que hoje a gente está brincando de voar. É mais do que você ser um pássaro, porque o pássaro, ele nasceu sabendo voar. Para Gui Padua, o futuro do ser humano estará tanto no ar, como na terra. Com as tecnologias, não só do wingsuit, mas incorporando turbinas, motores, aos macacões, às asas, eu tenho certeza absoluta que o ser humano vai voar cada vez mais. O wingsuit é apenas o começo da evolução tecnológica, inspirada na natureza, que promete mudar o que significa ser humano. Nós começamos a aprender como são os mecanismos que tornam a natureza tão fantástica e começamos a integrá-los à nossa vida, ao nosso corpo. Não sabemos quanto tempo levará para incorporarmos a biologia das aves em nosso corpo. Enquanto isso, engenheiros continuam trabalhando para nos fazer voar graças a motores. Na década de 1920, surgiram as primeiras ideias de mochilas voadoras, ou jetpacks, na ficção científica. Em 2012, quase um século depois, Glenn e sua equipe de engenheiros da Nova Zelândia conseguiram quebrar todos os recordes ao projetar um jetpack com autonomia de voo de 30 minutos. Esse helicóptero pessoal funciona com um sofisticado do sistema de propulsão, um motor a gasolina especialmente projetado com ventiladores que produzem impulso suficiente para levantar o jetpack de 115 quilos e um piloto de até 127 quilos. Pode chegar até 2.500 metros de altitude e não requer licença de piloto, mas um treinamento especial. Após 27 anos de trabalho, Glenn Martin conseguiu romper os limites e alcançar a máxima expressão de liberdade e autonomia que o ser humano pode imaginar. De um modo geral, todas as coisas que nós incorporamos vão nos dar habilidades que não possuímos para fazer coisas que hoje são impossíveis. Para voar, nos inspiramos de alguma forma nos pássaros. A biologia serve de inspiração, mas podemos ir muito mais além. Nesta viagem, conheci os últimos avanços da tecnologia que nos tornarão superiores no futuro. Exoesqueletos que nos trarão mais força, braços biônicos e a possibilidade de escalar paredes como uma lagartixa. Mas alguma coisa que ainda parece ficção científica é poder estar em dois lugares ao mesmo tempo. Aqui na Universidade de Duke, na Carolina do Norte, alguém já conseguiu isso. O Dr. Nicoleles trabalha em uma tecnologia que pode nos dar um segundo corpo virtual. O segredo é um acesso direto aos impulsos elétricos do nosso cérebro. No momento, Nicoleles testa a interface cérebro-máquina com macacos. O objetivo é decodificar as ondas cerebrais para controlar braços ou pernas robóticas, ajudando pacientes com paralisia a andar de novo. Um dos assistentes do Dr. Nicoleles me apresenta um teste que mostra como funciona a interface cérebro-máquina. O macaco está atrás dessa porta. Pela política da Universidade, nós não podemos mostrá-lo, mas eu posso te assegurar que ele está preparado para iniciar o experimento. Cada um desses computadores registra 128 eletrodos localizados em diferentes áreas do cérebro. No teste, o macaco deve controlar dois braços virtuais usando apenas os sinais do cérebro. Isso é o que o macaco está vendo? Isso. E você pode ver que quando os pontos aparecem, ele os atinge com precisão e rapidez, olha. Os braços virtuais são controlados pelos sinais dos neurônios dentro do cérebro do macaco. Cada um desses canais grava múltiplas células que podem examinar separadamente e também ouvi-las para decifrar o que cada uma diz a respeito do movimento que o macaco faz. Quando diz ouvir as células, quer dizer que elas produzem som? Essas células se comunicam através de diferentes voltagens. E esse é o som que os nossos neurônios fazem? É, isso mesmo. Essa é a linguagem do cérebro. É o que precisamos decodificar e entender para poder saber como as células fazem para criar esses movimentos complexos. Caramba! Usando o controle cerebral, o macaco é capaz de manipular os braços virtuais como se fossem os seus. Então aqui é o cérebro do macaco, os pensamentos dele. Exatamente. Sobre o objetivo. É, isso aí. E o que nós fizemos foi usar esses avatares como se eles fossem o corpo dos nossos animais e treiná-los a reconhecer esse novo corpo através de experimentos onde a atividade do cérebro deles é usada para movimentar o avatar e sinais que vêm do avatar quando as mãos por exemplo encontram objetos são retransmitidos para o cérebro. Converter a atividade cerebral do macaco em movimentos de um avatar é apenas o primeiro passo. O doutor Nicoleles já está trabalhando em uma expansão dessa tecnologia. O resultado será nos permitir viver através de um segundo corpo virtual. E nós estamos investindo muito tempo e muita dedicação na construção de sinais de feedback na elaboração de todo um paradigma de mandar esses sinais de volta para o cérebro e permitir que o cérebro seja retreinado. Ou seja, é como criar um novo corpo e tentar embutir essa imagem corpórea no cérebro de uma pessoa que tem um outro modelo do ser. essa retroalimentação sensorial irá nos permitir sentir, saborear e até cheirar esse mundo virtual. É como se você pudesse estar um dia sentado na sua poltrona, na sala de estar da sua casa e experimentando o que é caminhar na superfície de Marte controlando o seu avatar e sentindo a temperatura gelada da areia vermelha de Marte sem sair de casa. Com a interface cérebro-máquina poderemos viver no mundo real ou em um mundo virtual e não sentir a diferença. Mas as habilidades de nossos novos corpos virtuais não terão limites. Poderemos ter experiências de realidade virtual a partir do nosso sistema nervoso. Tem quem diga estou disposto a abandonar o meu corpo. Algumas pessoas serão literalmente baixadas em um mundo virtual. Ao longo da minha viagem fica claro que no futuro seremos uma versão melhorada de nós mesmos. Seremos superiores em praticamente todos os aspectos. Correremos mais rápido, seremos mais fortes que qualquer ser humano da atualidade, teremos novos e interessantes sentidos. Os cientistas acreditam que haverá uma nova espécie de humanos que será em parte máquina, o homo cibernético. assim será o futuro, assim será 2111.